Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina obrigatória Matemática Aplicada à Economia, disciplina oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Eu sou o professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Como sempre, em algum ponto desta videoaula, indicarei um exercício, um exercício extraído do livro do Chiang, que deverá ser respondido e encaminhado por e-mail no prazo de uma semana. Vamos à aula? Muito bem. Hoje temos um tópico novo no curso, que são as equações diferenciais de ordem elevada. As equações diferenciais ordinárias, ou seja, que envolvem derivadas parciais, mas derivadas simples, nós vimos anteriormente, nas aulas anteriores, o caso da equação de primeira ordem, linear e não-linear. No caso da uniar, vimos alguns tipos de equações, como a equação de Bernoulli, a equação de Riccardi, e algumas situações mais simples, e que conseguimos resolver mesmo para o caso não-linear. Agora veremos as equações de ordem elevada. Agora não temos apenas a derivada primeira envolvida, temos derivadas de ordem mais elevada. Muito bem. Agora nós vamos trabalhar com expressões que envolvem derivadas acima de 1. Por exemplo, d2y, dx2, onde y é a variável dependente, e x a variável independente. Podemos genericamente expressar uma equação, como um exemplo, d2y, dx2, é k, dxy. Ok? Então, nesse tipo de equação, aparece a taxa de variação da taxa de variação, ou a derivada segunda. Portanto, temos aí uma equação diferencial de segunda ordem. Vamos trabalhar com equações de segunda ordem, e depois vamos trabalhar com equações de ordem ainda mais elevadas. No caso das equações de segunda ordem, veremos apenas as equações lineares. Começando com o caso mais simples, de coeficiente constante e termo variável, e depois vejamos se é possível resolver o caso em que eu tenho coeficientes e termos variáveis. Agora, nós vamos trabalhar apenas com o caso de coeficiente constante, a1, a2 até a i, e o termo b constante também. Depois veremos o caso do termo variável. Então, aqui tem a representação genérica, dny, dxn, mais a1, dn menos 1y, dxn menos 1, mais, papapá, mais an menos 1, dy, dx, mais an, y, igual a b. Eu posso representar assim, utilizando a notação de Leibniz tradicional, que é esse dny, dxn genérico, e também eu posso indicar as derivadas por um sobre índice. Então, sobre índice n, n é a hora da derivada. Então, em termos de notação com sobre índice, indicando a derivada, poderíamos escrever essa equação como sendo dn, sobre índice n de t, mais a1, não, perdão, yn, sobre índice n de t, mais a1, y, sobre índice n menos 1t, mais, 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 mais an menos 1, y1 de t, índice 1 apenas, significa a derivada simples, mais a1, y, é igual a b, conforme a equação 16. Essa equação é tida linear, porque tanto as várias derivadas, como a própria variável dependente, aparecem no primeiro grau, e também não existem termos cruzados do tipo y, uma vez a derivada de y. Ok? É um caso em que os coeficientes e o termo são constantes, elas se mantêm linear, porque não há nenhuma possibilidade da variável y está elevada a uma potência maior, está certo? Do que 1, a variável y e as várias derivadas não estão elevadas a uma potência maior do que 1, exatamente porque os termos, os coeficientes ali, e o termo são constantes. Mais tarde, veremos o caso em que o termo b é variável. equações diferenciais de segunda, de ordem elevada, vamos começar vendo o caso mais simples de equações de segunda ordem. E mais simples ainda quando se trabalha com coeficientes e termos constantes. Vejamos então. Muito bem. Vamos então trabalhar com o caso de segunda ordem, ou seja, n igual a 2. Usando aquela anotação mais simples, em termos de sobre índice, podemos escrever essa equação com o termo constante p e os coeficientes a1, a2, constantes, da seguinte forma. y linha de t mais a1, y duas linhas de t mais a1, y linha de t mais a2, y de t igual a b. No caso, ela não homogênea porque b é diferente de zero. Se for homogênea, naturalmente, b igual a zero. Ok? Muito bem. Conforme nós vimos no caso da equação de primeira ordem, na equação de segunda ordem, a solução geral também pode ser escrita como a soma de dois termos. Um termo que é a solução geral da homogênea, que nós chamávamos e continuaremos chamando de função complementar, e um termo que é uma solução particular, que eles chamam de yp. É uma solução particular da equação completa. A solução particular representa o equilíbrio intertemporal, que pode ser estacionário, pode ser móvel. E o outro termo, a solução geral da homogênea, dá conta do desvio ou da perturbação de curto prazo. Se a solução for convergente, quando t tende a infinito, a variável dependente tende apenas para a solução particular, ou seja, tende apenas para a solução estacionária ou equilíbrio. demora. Portanto, a solução geral da equação completa, da não homogênea, o bem de 20 de 0, é simplesmente a soma de yc, a solução complementar, a solução geral da homogênea, mais uma solução particular yp da equação completa. Vamos começar analisando a solução particular. A solução particular é qualquer solução da equação completa, da não homogênea. Podemos pensar na solução mais simples. Vamos começar com o caso mais simples. Supondo que a particular é uma constante k, k minus 1. Então, nesse caso, a derivada segunda é igual à derivada primeira, é tudo zero. Porque a derivada de uma constante é zero, e a derivada de zero é zero. Portanto, a derivada primeira e a segunda é zero. Substituindo na equação original, ela se simplifica, temos apenas a2 vezes a particular igual a b. ou a solução particular é b sobre a2, com a2 diferente de zero. Se a2 for igual a zero, essa solução não serve, porque eu não posso dividir por zero. Então, temos que buscar outra solução particular. Então, vamos pensar no caso mais simples depois da solução particular constante. E o caso mais simples, naturalmente, é o equilíbrio maior. Então, vamos supor que a solução yp, a solução particular, é k vezes t. Vamos substituir na equação original. então, significa que a derivada em função de t da particular fica simplesmente k, e a derivada segunda, aí passa a ser a derivada de uma constante da constante k, que é igual a zero. Então, e a equação original é simplesmente a derivada segunda da particular mais a 1, a derivada primeira da particular, como a 2 é igual a zero, terceiro termo do primeiro membro, do lado esquerdo, desaparece. Então, a equação é só essa. E aí, nós vamos substituir, substituir no lugar da derivada que coloca a constante k, fica a 1 vezes k, e no lugar da derivada segunda é zero, então, o primeiro termo, no primeiro membro, desaparece. Então, fica a 1 vezes k igual a b, ou k é igual a b sobre a 1. Então, como a solução particular para esse caso, a 2 igual a zero é k vezes t, então, ela fica b sobre a 1, que é o k, vezes t. Isso é para a 2 igual a zero, e o a 1 diferente de zero, porque note que agora estou dividido por a 1. Bom, e se o a 1 e o a 2 forem simultaneamente sob nulos? Então, vamos testar uma terceira solução particular, a terceira solução mais simples, que é a equação quadrática, a equação parabólica, então, a particular passa a ser k t ao quadrado, portanto, a derivada fica 2k t, e a derivada segunda fica simplesmente 2k, e substitui a equação diferencial original, que só tem o primeiro mesmo, porque o a 1 é zero, e o a 2 é zero, o primeiro mesmo é a derivada segunda, então a derivada segunda é 2k, e aí o segundo mesmo é b, então 2k é igual a b, então esse k é b sobre 2. Então, a solução particular nesse caso, que a 1 e a 2 é igual a zero, é b sobre 2, vezes t ao quadrado, e assim por diante. Ok? Isso vale para equações de segundo grau, segunda ordem, perdão, como nós estamos trabalhando, e vale, podemos usar a mesma técnica para equações de ordem elevada, quando o n é maior que 2. Muito bem, vamos agora ao caso da função complementar, ou seja, a solução geral do homogêneo. Então, vamos escrever a equação homogênea de segunda ordem, y' de t, mais a 1, y' de t, perdão, bom, como é que será a solução da homogênea de segunda ordem? Vamos pensar na solução da homogênea de primeira ordem que nós já vimos, era yt é igual a a e elevado a menos a t. Vou tentar algo parecido para a equação de segunda ordem, tá? No caso, eu tenho dois coeficientes, então, eu vou colocar no lugar do coeficiente ali, eu vou colocar simplesmente um expoente rt genérico, tá? E vamos ver como é que esse r se relaciona com os dois parâmetros da equação a 1 e a 2. Então, vamos juntar uma solução do tipo yt é igual a a e elevado a rt. Bom, se a solução geral da homogênea pode ser desse tipo, então, a primeira derivada fica, olha, faz a derivada de rt, que é a função composta, então, fica lá em cima só da r, r a e elevado a rt. Na derivada segunda, baixo r mais uma vez, r ao quadrado, a elevado a rt. Ok? E vamos substituir na equação original. Então, fica a derivada segunda, tá? Eu vou pôr o termo a e rt em evidência, ficou só o r2, depois o termo de a1, a derivada primeira, a derivada primeira também coloco a e rt em evidência, fica só o r, portanto, a1 vezes r, o segundo termo dos parênteses, e depois eu tenho a2 vezes r, o r é a, a2, perdão, a2 vezes o y, o y é simplesmente a elevado a rt, que eu ponho em evidência, tá certo? Fica simplesmente a2, portanto, então, dentro dos parênteses, eu tenho r2 mais a1r, mais a2, pré-multipicando por a elevado a rt, igual a zero, certo? essa equação é satisfeita em duas condições, se o a for zero, mas isso depende de uma solução muito particular, porque isso depende das condições iniciais, note que e elevado a rt não pode ser zero, ela tende a zero para r igual, para t igual a infinito, isso, se r for negativo, se r for positivo, é desplante, então, esse fator não pode ser zero, mas o a pode ser zero, ou então, o que está aí de parênteses, r ao quadrado mais a1r mais a2 igual a zero, tá? Muito bem, essa condição, ela deve, essa equação quadrática, essa equação de segundo grau em r, deve-se anular, tá? Essa equação é chamada de equação característica, tá? Então, para que teremos a solução da homogênia, a equação característica deve-se anular, tá? Muito bem, então, como a equação característica, que é essa equação quadrática de r? E r, a gente chama de raiz característica, como é uma equação de segundo grau, ela tem duas raízes, a gente diz que tem duas raízes características, ok? Olha, vamos aplicar agora a fórmula de Bhaskara, tá? Para explicitar as raízes características dessa equação em função dos parâmetros, seria menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado menos 4ac sobre 2a, que daria, usando a equação característica, e os parâmetros, os coeficientes da equação característica, daria menos A1, mais ou menos, raiz quadrada de A1 ao quadrado, menos 4a2 sobre 2, ok? Qual é a soma das raízes dessa equação? Isso aí, depois, pode ajudar vocês a determinar as raízes características, os exercícios. então, a soma das raízes R1 mais R2, o termo entre, é o termo que leva a raiz quadrada se cancela, Então, fica simplesmente o menos A1, tá? E o produto dessas raízes, simplesmente, você tem um quadrado notável, né? Então, é o primeiro termo, né? Mais ou menos, o primeiro termo ao quadrado, lá em cima, no numerador, mais ou menos, o segundo termo ao quadrado. Então, fica menos A1 ao quadrado, mais ou menos, o segundo termo ao quadrado, simplesmente desaparece a raiz quadrada. Então, mais ou menos, A1 ao quadrado, menos 4A2, dividido por 4, que eu estou fazendo o produto, 2 vezes 2, 4, que é o produto. Esse é o valor de A2, né? Ok? Ok. Então, a soma das raízes é menos A1, e o produto das raízes é A2. Então, obtendo o valor de R1 e R2, a gente tem as soluções da equação homogênea, que nós tínhamos chutado como sendo um coeficiente A elevado a Rt, mas como eu tenho agora duas raízes, então nós vamos ter duas constantes, A1 e A2, e aí você tem duas soluções possíveis, Y1 de T é igual a 1 elevado a Rt, usando uma das raízes característica, e a outra solução, Y2, é igual a 2 elevado a R2, utilizando a outra raiz característica. cada uma delas é a solução homogênea. Então, a princípio, eu poderia ficar com uma solução, com a outra, com apenas uma, ou eventualmente eu poderia ficar com as duas, porque se cada uma delas é a solução, demonstra-se trivialmente, vocês podem fazer isso, a prova trivial, que a soma delas também é a solução. E por que eu preciso das duas? Porque eu tenho que determinar as duas constantes arbitrárias, a 1 e a 2. Por que eu preciso de duas constantes arbitrárias? Porque equações de segunda ordem, elas ficam bem determinadas, com duas condições iniciais. Tem aquela condição inicial do valor da função Y, quando T é igual a 0, como no caso da equação de primeira ordem, mas na equação de segunda ordem, eu tenho uma outra condição inicial, que é o valor da derivada de Y no ponto 0. Então, eu tenho duas condições iniciais, eu tenho que ter, com essas duas condições iniciais, eu consigo determinar o valor das duas constantes envolvidas a 1 e a 2. Então, eu preciso da combinação linear da solução com cada uma das raízes características. Então, a solução envolve as duas, uma combinação linear, uma expressão com dois termos que envolve as duas raízes características. Então, veja, uma equação do segundo grau, ela pode ter duas raízes características distintas, duas raízes reais distintas, duas raízes reais idênticas, e pode ter raízes complexas. O caso de raízes reais distintas é o que nós chamamos de caso 1. Portanto, vamos analisar o caso 1. Mas, antes disso, nesse slide, eu gostaria de ditar a questão da aula. Então, a questão da aula aparece na página 490 do Chiang, quarta edição, na bateria de exercícios 16.1. Eu quero que vocês resolvam e me encaminhem por e-mail o exercício 1. Isso serve como controle de frequência. Ditarmos o exercício, a questão da aula, vamos para o caso 1 das raízes reais distintas. Então, como vimos, a solução da homogênea é a combinação linear de cada solução específica de uma raiz característica. Então, Yc, a função complementar, a solução da homogênea, é a 1 elevado a R1t mais a 2 elevado a R2t. No caso de duas raízes características reais distintas, R1 diferente de R2. Ok? Vamos para um exemplo. Seja a equação diferencial Y2'T mais Y'T menos 2YT igual a menos 10. Vamos pegar a solução particular. Como A1 e A2 é diferente de zero, então, pega a solução particular constante, que é mais simples, e nós vimos que essa solução é B sobre A2. No caso B, ou seja, o termo é menos 10, é menos 2. No caso A2, ou seja, o coeficiente que acompanha o Y de T é menos 2. Então, fica menos 10 por menos 2, que é 5. Então, 5 é a solução particular. Então, a solução completa, é 5. Agora, vamos somar isso com a solução geral da homogênea. Para saber a homogênea, vamos ver a equação característica. Então, note que é muito fácil determinar a equação característica a partir da equação original do problema, porque onde tem a derivada segunda aparece um R², onde tem a derivada aparece um R. Então, fica R² mais R menos 2 e onde tem simplesmente a variável YT não aparece nada. Então, fica R² mais R menos 2 igual a zero. Resolvendo isso, vamos aplicar a forma de Bhaskara. Então, é menos B, menos B, então, da forma de Bhaskara. Então, menos 1 mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, que no caso dá 1, que é o que multiplica R. menos 4 vezes A mais C, menos 4 com menos 2 dá mais 8, porque é menos com menos, então, menos raiz quadrada de 1 mais 8 sobre 2, que é a maior raiz quadrada de 9 é 3, que é menos 1 mais ou menos 3 sobre 2, e aí pode ser 2 sobre 2, que é 1, ou pode ser menos 4 sobre 2, que é menos 2. Então, R1 igual a 1 e R2 igual a menos 2. E a solução fica Yt é igual a 1 e elevado a t, que é o R1, mais a 2 e elevado a menos 2t, porque R2 é menos 2. Então, essa é a solução da função complementar da homogênea. E a solução geral da equação é simplesmente a particular mais a geral da homogênea, ou seja, a geral da homogênea A1 e elevado a t mais a 2 e elevado a menos t, ele é mais e A1 e elevado a t mais A2 e elevado a menos 2t, mais 5, que é a solução particular da equação completa. Ok? Muito bem. Vamos agora determinar os valores de A1 e A2 desse exercício. Bom, aí eu preciso de duas condições iniciais. Não é apenas o valor de Yt e T0 igual a 0. Eu preciso de uma outra condição inicial associada à derivada de Yt, ou seja, Yt. Vamos supor que nesse exemplo Y0 é igual a 12 e Y' no ponto 0 é igual a menos 2. E vamos aplicar. Então, pegando a equação original, lembre-se, a equação original do problema em questão. Yt mais Yt menos 2y igual a menos 10. Vamos aplicar agora Y0 igual a 2. Então, fica só A1 mais A2 mais 5 igual a 12. Ou seja, A1 mais A2 é igual a 12 menos 5 que é igual a 7. E agora nós vamos fazer a derivada dessa equação. Então, a gente obtém a expressão da derivada. Então, deriva da equação. então fica a derivada veja que o Yt que nós obtivemos é A1 elevado a t mais A2 elevado a menos 2t. Então, calculando a derivada, então a derivada de Et é o Et mesmo o outro fica A2 menos 2 elevado a menos 2t. Aí você substitui o 0. Então, fica só A1 menos 2 A2. Então, usa essa expressão aqui para aplicar. Então, fica A1 elevado a 0 menos 2 A2 elevado a 2 de 0 igual a menos 12. Então, elevado a 0 é 0 elevado a menos 2 de 0 que a elevada elevada a 0 é 1 elevado a menos 2 vezes 0 é 1 também. Então, fica A1 menos 2 A2 é igual a menos 2. Então, eu tenho duas equações desenvolvendo A1 e A2 e duas encópicas que são A1 e A2. Então, a gente resolve facilmente esse sistema. O A1 é 4 e o A2 é 3. 4 mais 3 é 7. Está certo? 4 menos 6 menos 2. Então, atende as duas equações. Então, a solução fica Yt igual a 4 elevado a t mais 3 que é A2 elevado a menos 2t mais 5. E aí, você pode ver que essa solução satisfaz a equação original. Então, a equação original é Y2 as linhas de t mais Yt menos 2Yt igual a menos 10. Então, você pega a primeira derivada, dá 4 elevado a t menos 6 elevado a menos 2t. Pega a segunda derivada, então deriva a primeira derivada, fica 4 elevado a t do mesmo modo, porque isso fica menos 2 vezes menos 6 que está 12 elevado a vezes e elevado a menos 2t. Substitui tudo isso na equação original, então vamos lá. Então, a derivada da segunda está aqui, 4 elevado a t mais 12 elevado a menos 2t mais 3 vezes a derivada primeira certo? Não, perdão, mais a derivada primeira está aqui, 4 elevado a t menos 6 elevado a menos 2t menos 2 vezes a função. Então, faz 2 vezes a função, fica menos 8 elevado a t menos 6 elevado a menos t menos 10, certo? E aí, tudo se cancelam, né? Tá certo? Então, 4e elevado a t com esse 4e elevado a t dá 8 e elevado a t que cancela com esse menos 8 e elevado a t, depois o 12e elevado a menos 2t com menos 6 e elevado a 2t, fica 6 elevado a menos 2t que se cancela com menos 6 elevado a menos 2t, que só aparece menos 10 no primeiro membro. Então, isso é igual a exatamente menos 10, que era o valor original que nós tínhamos para o segundo membro, tá? Conforme a equação original, y' mais y menos 2y é igual a menos 10. Portanto, essa equação é satisfeita, ok? Muito bem. Agora, vamos obter essa mesma solução usando o programa MATLAB. Então, como eu ensinei nas aulas anteriores, para resolver o MATLAB, a gente tem que escrever a equação diferencial isolando a derivada, no caso aqui a derivada mais alta no primeiro membro. Então, fica d2y dt ao quadrado, que é a derivada mais alta, que é a derivada segunda, e os demais termos a gente deixa tudo no segundo membro. Então, fica menos dy dt mais 2y menos 10. Então, vamos, na janela de comando do MATLAB, digitar a seguinte linha de programação. Sins yt, onde você define a variável dependente y e a variável t para o MATLAB, depois dy, você cria a variável dy como sendo o diferencial da variável, a derivada da variável de y, você cria a derivada e aí aplica o dissolve para saber o valor de yt na solução de uma equação de segunda ordem, perdão, você aplica o dissolve e aí no dif, no diff, que é a expressão da derivada, você coloca diff, a variável dependente y a independente t e aí põe o argumento 2, porque aí o problema entende que é uma derivada de segunda ordem. E aí copia a expressão, aqui eu estou começando com a constante, então fica menos m, depois a derivada, está certo? Menos dy, dd vezes y, que é a derivada, nós definimos dy a partir do diff e e, portanto é a derivada, o sistema entende como a derivada, e falta o termo que é 2y, 2 asterisco, que indica a multiplicação, 2y, e vamos alimentar dentro do argumento de sobre as condições iniciais. y0 é igual a 12, você está imputando 12, portanto coloca dois sinais de igual, que significa imputação, que obriga a ser, então y0 é 12, e o dy, y0, ele sabe que isso é a derivada, 0 no instante inicial, na condição inicial, igual a menos 2, certo? Então alimenta isso no matilário, formando as duas condições iniciais, porque é uma equação de segunda ordem, certo? E aí executa, você pode salvar isso, escrever isso na janela de comando, ou salvar isso na forma de um arquivo m, um mfile, e depois, no caso eu salvei, o mfile eu chamo de esen 9.m, está disponível no store para vocês, está certo? Aí executa, está certo? A procedure, o mfile, e obtém a mesma solução que obtivemos teoricamente. Vejamos agora o caso de raízes reais repetidas. Então, obtém raízes repetidas na equação segundo grau, usando a forma de Bhaskara, quando a raiz quadrada, o radicando, é isso? O radicando, ou seja, o que envolve a raiz quadrada, se anula. Bom, isso ocorre quando a1 ao quadrado é igual a 4a2, pensando na forma de Bhaskara. então, como o termo com raiz se anula, sobra apenas o primeiro termo, então fica a raiz real repetida menos a1 sobre 2. Eu vou chamar de R, porque tem uma raiz só, embora repetida. então, a solução da função complementar, a solução geral da homogênea, fica sendo simplesmente a3 elevado a RT. Eu estou usando agora a3 para usar o a1 e a2, que já foi empregado no caso anterior, de raiz distintas. Então, a função complementar, yc, solução geral da homogênea, é a3 elevado a RT. Ora, continuamos tendo duas condições iniciais, y0 e y' de 0. No outro caso, tinham duas raízes, a gente estava procurando duas constantes, a1 e a2. Agora, precisamos de duas constantes também. Tem esse a3 e tem uma a4. Por que são duas constantes? Porque nós mantemos as duas condições iniciais. Então, significa que essa solução da homogênea, geral da homogênea, tem que ser em termos de dois termos. precisamos de dois termos. O primeiro termo, ok, a3 elevado a RT. Precisamos de um segundo termo. E esse segundo termo tem que ser linearmente independente com esse primeiro. Porque se não for ali, vocês vão ver que dá para transformar dois termos em um único termo só e as duas possíveis constantes acabam se transformando em uma constante só quando eu simplifico a expressão. Eu só tenho, de fato, duas variáveis, duas constantes, perdão, uma não redutiva a outra, quando os dois termos são linearmente independentes. Aí sim, eu tenho mais uma constante que é independente da primeira constante e o valor específico das duas constantes são determinados a partir das condições iniciais Y0 e Y0. Bom, qual seria esse termo linearmente independente? Tradicionalmente, a gente considera a seguinte possibilidade, a4T elevado a RT. esse termo é linearmente independente com o termo A3 elevado a RT. Eu não tenho como eliminar essa constante A4, vou reduzir ou ter uma constante que é uma expressão que envolve A3 e A4. Eu não posso fundir as duas constantes numa constante só, porque aí eu teria um problema de atender as duas condições iniciais, exatamente porque demonstra-se facilmente que esse termo A4T elevado a RT é I com o termo A3 elevado a RT. Vamos calcular a derivada e a derivada segunda dessa solução candidata. Bom, a derivada fica, bom, aí tem que ser a derivada de um termo, são dois coeficientes, né? É a derivada do produto, né? Ok? Ok? São dois fatores, então a derivada de um fator vezes o outro, mais a derivada do outro vezes o primeiro fator. Então vamos pegar aqui o primeiro fator como sendo E elevado a RT. Então a derivada desse cara que dá simplesmente RT vezes E, RT, aí A4 elevado a RT, já puso A4 elevado a RT em evidência e o outro fator é o termo que a derivada é 1, tanto que RT mais 1, A4, tudo isso, né? Fecha parênteses, tudo isso, A4 elevado a RT. Aí a derivada segunda é a derivada dessa expressão. Novamente você tem que pensar em termos de dois fatores, né? O fator é esse que está entre aspas e o outro fator, entre parênteses, perdão, e o outro fator. Então você pode pensar a derivada do que está ali RT mais 1, né? Certo? Do que está entre parênteses é simplesmente R, então R A4 elevado a RT e vamos agora fixar, então a gente tem a expressão entre parênteses RT mais 1, a gente fixa e vamos derivar o outro cara e simplesmente cai o R A4 R elevado a RT. Posso colocar o A4 elevado a RT em evidência, né? Então sobra a expressão R, tá certo? Sobra simplesmente um R no primeiro termo, tá certo? E no segundo termo é um R, né? Que multiplica RT mais 1, tá? Então fica R ao quadrado T mais R, como tem o R no primeiro termo, então fica mais 2R. Essa é a expressão que está agora entre parênteses, tá? Então essa é a expressão da derivada segunda. Então vamos mostrar que A4 TRT é a solução da equação diferencial homogênea. Y linha de T mais 1Y. Y duas vezes de T mais 1 A1 Y linha de T mais A2Y de T igual a 0. Simplesmente substituindo o Y, a derivada de Y a derivada de segunda na expressão. Então começa com a derivada segunda que nós já vimos. Abre parênteses R2T mais 2R A4T elevado a RT mais A1. Aí pega a derivada primeira, tá? Que é RT mais 1 fecha parênteses A4RT mais A2 vezes a função candidata que é A4T elevado a RT Aí põe o A4T elevado a RT em evidência que aparece em todas as expressões e lá dentro entre aspas tem a expressão R ao quadrado de T mais 2R entre parênteses mais A1 entre parênteses RT mais 1 fecha parênteses mais A2T Se você utilizar empregar dentro dessa expressão entre colchetes o fato de que A1 ao quadrado é igual a 4A2 porque a raiz quadrada da forma de Vasca é a nula e o fato de que o R como nós vimos lá na segunda linha é menos A1 sobre 2 joga ali dentro então R ao quadrado fica A1 ao quadrado 1 sobre 4 tem 2Rs que fica menos A1 aí você vai ter uma expressão e aí nessa expressão utiliza o fato de que A1 ao quadrado é igual a 4A2 aí você demonstra facilmente fácil no caderno que a expressão entre colchetes ela se anula portanto a nossa solução candidata A4T elevado a RT também é a solução portanto a solução completa da equação homogênea associada é a primeira solução A3 elevado a RT primeiro termo que a gente obteve pelo fato da raiz ser repetida e depois um termo que nós demonstramos que também é a solução e vocês podem também demonstrar que ele é ali que é A4T elevado a RT então essa é a solução geral da homogênea no caso com raízes reais repetidas muito bem vamos ver um exemplo prático tá certo um exercício então a equação diferencial do segundo da ordem específica no caso Y' Y' de T mais 6 Y' de T mais 9 Y' de T igual a 27 vamos ver se a condição A1 ao quadrado igual a 4A2 está satisfeita bom o A1 é 6 então o quadrado é 36 4A2 o A2 é 9 4 vezes 9 é 36 de fato é o caso em que A1 ao quadrado é igual a 4A2 raízes reais repetidas o R é menos B sobre A certo o R é menos B sobre A então fica menos A1 sobre 2 certo que é menos 3 esse é um valor de R portanto a solução é vamos lá YC a solução geral da homogênia associada YC é igual primeiro primeira constante A3 elevado a R o R menos 3 menos 3T mais A4 é outra constante um T nós vemos que o termo L aparece o T na frente elevado ao mesmo R menos 3T tá ok e a solução particular dessa equação evidentemente a solução particular é B sobre A então é 27 dividido por 9 então é 3 nós vemos que a solução particular é B sobre A portanto é 3 é o coeficiente sobre o A2 perdão o A2 já é o T que é 27 que é o T dividido pelo segundo coeficiente que é o A2 então é 27 dividido por A2 que no caso é 9 27 por 9 é 3 é isso então a solução completa é a geral da homogênia mas a particular então A3 elevado a menos 3T mais A4T elevado a menos 3T mais 3 tá vamos ver como fica os valores de A3 e A4 seja a solução definida quando se conhece as condições iniciais então Y0 é igual a 5 Y'0 é igual a menos 5 são as condições iniciais dadas do problema vamos obter os valores específicos de A3 e A4 então conhecida a solução a gente faz para T igual a 0 sabendo que elevado a menos 3T é E elevado a 0 que é 1 então fica simplesmente A3 o segundo se anula porque T é 0 tem o T multiplicando e tem o T com a constante 3 então A3 mais 3 é igual a 5 A3 é igual a 2 para aplicar a segunda condição eu preciso calcular a derivada aí eu faço essa derivada igual a 0 qual que é a derivada da expressão então vamos lá ali está o Y vamos calcular a derivada de Y então fica E elevado a menos 3T aparece o menos 3 então fica menos 3 A3 elevado a menos 3T aí a outra expressão novamente ali eu tenho o T que aparece em dois fatores distintos então eu faço a derivada só com T que desaparece coloquei já o A4 de evidência fica E elevado a menos 3T e depois a derivada de E elevado a menos 3T fica menos 3 na frente o T carrega então menos 3T elevado a menos 3T o A4 já está em evidência e aí nessa expressão eu coloco T igual a 0 então E elevado a menos 3T fica E elevado a 0 que está 1 então fica simplesmente menos 3 A3 eu já usei o fato de que A3 é igual a 2 fica menos 6 que a emissão linha 0 é igual a menos 6 o primeiro caso mas e veja que ali o primeiro dá 0 que é E dentro do segundo dentro dos parênteses da E elevado a 0 depois o outro dá 0 está certo? ok? não elevado a 0 elevado a 0 é 1 e o outro dá 0 porque tem um T multiplicando 1 vezes A4 é o A4 então menos 6 mais A4 é igual a menos 5 que é a segunda condição inicial em relação à derivada menos 5 portanto A4 é igual a 1 porque menos 6 mais 1 é igual a menos 5 então substituído na nossa solução fica YT igual no lugar de A3 eu ponho 2 está certo? então fica 2 elevado a menos 2T 2 menos 2T no lugar de A4 eu ponho 1 então fica simplesmente T elevado a menos 3T mais 3 mais 3 essa é a solução bom vejamos agora a solução por MATLAB bom vamos escrever a equação diferencial de segunda ordem isolando apenas a ordem mais elevada D2Y D2 aparece só esse termo no primeiro membro o resto nós deixamos no segundo membro então menos 6 DY DYDT menos 9Y mais 27 então vamos digitar na janela de comando depois a gente salva como M5 então SINS define a variável dependente e independente o DY para definir a derivada depois o YT para calcular a função Y num problema dissolver que envolve a derivada de segunda que é o Diff F YT argumento 2 parâmetro 2 para a gente saber que é a derivada de segunda e a expressão estou começando da constante 27 menos 6 a derivada menos menos 6 a derivada de Y e menos 9 vezes o Y com as condições iniciais Y0 põe-se 5 e a derivada no instante T igual a 0 põe-se menos 5 eu tenho que preencher as condições iniciais e vocês vão ver que o MATLAB oferece a mesma solução que nós obtivemos teoricamente o arquivo em MATLAB está disponível e também a solução para o Simulink vocês podem utilizar o Simulink para examinar a curva que é formada na caixinha no bloco Source vocês podem examinar isso o Simulink também está disponível no exemplo no arquivo ESEM 10 SL muito bem podemos agora ir ao terceiro caso que é o caso das raízes complexas é quando a raiz quadrada é de número negativo o radicando isso é negativo então A1 ao quadrado é menor que 4 A2 então o discriminante que é esse termo que se aplica à raiz quadrada se torna negativo não existe raiz quadrada de número negativo no domínio dos números reais então a gente tem que ter soluções em números complexos antes de discutir detalhadamente essa solução faremos na próxima aula uma ampla revisão de número complexo que é um assunto em grande parte visto no ensino médio certo podemos dar uma ampla revisão de número complexo para a gente formalizar essa solução ok então temos três casos raízes reais distintas raízes reais repetidas e raízes complexas tá cada um desses casos veja são soluções de uma equação de segundo grau você sabe que a equação de segundo grau é uma parábola e no caso como o primeiro coeficiente é positivo é uma parábola com boca para cima vamos ver essa parábola vamos desenhar no gráfico que tem o f de r que é a equação a variável dependente que surge associada a equação característica seria f de r e r que é a raiz da equação característica o valor da equação característica que pode ser e esse valor é raiz quando ele anula a equação característica o r variável que aparece na equação característica vamos fazer isso num gráfico mostrando esses três casos tá e vocês vão ver a particularidade do caso das raízes complexas em que a equação não toca o eixo da abscissa então vocês estão vendo tá suponha que essa curva seja uma parábola tá certo então você tem o caso 1 a parábola toca o eixo da abscissa em dois pontos r1 e r2 são as duas raiz distintas no caso 2 a parábola toca o eixo da abscissa no único ponto no caso o ponto de mínimo da parábola que gera a raiz real repetida e o caso 3 que é o caso de raiz complexas simplesmente não há nenhum valor que anula f de r no eixo dos números reais portanto a parábola ela não cruza o eixo dos números reais pode-se dizer que não há solução em termos de números reais ou pode-se dizer também que a solução só ocorre no conjunto dos números complexos muito bem já temos condições antes de detalhar formalizar o terceiro caso de discutir condições de equilíbrio vamos discutir condições de equilíbrio para os casos 1 e 2 já visto tá bom eu me refiro aqui ao equilíbrio intertemporal ao equilíbrio dinâmico certo veja só né em que condições né se chega a um equilíbrio dinâmico né quando a solução da homogênea se dissipa porque a solução da homogênea geral da homogênea ou função complementar ela representa o desvio tá ou a perturbação de curto prazo tá então no caso 1 de raiz e raiz distintas a gente sabe que a solução da função complementar a geral da homogênea é a 1 e elevado a r1 t mais a 2 e elevado a r2 t as duas raizes reais distintas r1 e r2 para que haja convergência os dois termos tem que ser não explosivos então basta que r1 e r2 sejam negativos então quando as duas raiz distintas reais r1 e r2 são negativas para t tendendo a infinito o yc a função complementar atende a zero porque os dois termos se anulam porque os dois termos envolvem a exponencial com expoente negativa no caso 2 de raiz e raiz repetidas a condição de convergência é que a raiz real única só tem uma raiz real embora repetida seja negativa porque vamos ver a solução desse caso a 3 elevado a rt mais a 4 t elevado a rt então se o r for negativo elevado a rt ele tende a zero com t infinito então o primeiro termo tranquilamente se anulam observando o segundo termo parece que ele explode porque se t tende a infinito parece que estou multiplicando uma coisa por uma coisa que tende a infinito parece que o termo explode então mas como que ele tende a infinito ele tende a infinito linearmente é uma função y igual a t tende a infinito por t linearmente mas o outro fator elevado a t ele tende a zero exponencialmente então ele neutraliza o outro crescimento o crescimento linear t é mais do que neutralizado pelo decrescimento exponencial em rt já que o r é negativo para t infinito então esse termo também desaparece então a condição r menor que zero é condição necessária e suficiente para que haja convergência no caso de raízes reais repetidas e aí e aí